Música Comunidade Russo Governo cria condição nebedigno ante Sobo Baraka Música Comunidade Russo Governo cria condição nebedigno baseira o de Bucamores Antes muda no Sobo Baraka nebede Sirahari o de Bucamores Tamba atividade negocio nebede Sirahalo durante ne Mac sustenta a família ne Morish Loro Loro Né, ame, laos neha ame lafoe mebe Tenkisira musharé fatigida ne medie Ame atu hudit baturga tamba idane Ame, ame, aumine soc sang te dene So, estudante dit, mag belli hola Mung scheme die Maseire B cárnowan Amalok nasce sensoren Acarque mi foi pat krijgen ameándแ ame Ami malaya, apuis, ame fa'aluktak Pois ame, lua nenei, la校ala, ame, kibit laya Deposkola Pois ame, que tad porque o patimes Ami, aumine bilevare Mínigaroba kaman et toeane O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL